Pensamentos, eu não estou bem E o coração está reclamando Essas saudades me estão apertando E só os pensamentos podem me levar Pode me levar Equipe Reggae Music, os melhores DJs Mandando as melhores sequências do planeta DJ Ribama representa meu garotinho Pensamentos, eu não estou bem E o coração está reclamando Essas saudades me estão apertando E só os pensamentos podem me levar Pode me levar As vezes o amor é amar Meu medo é não te ver do meu lado As vezes sonho com você nos braços Já é noite e o vento está gelado Te quero de novo no meu quarto Te quero de novo no meu braço Te quero essa noite no meu quarto Te quero essa noite no meu braço Equipe Reggae News Eu sem você sou nada Sem seu amor não vale Não vou deixar que acabe As lembranças e a saudade cada vez me partem Equipe Reggae News Que quer essa noite no meu braço Te quero essa noite no meu quarto Eu não estou bem Eu não estou bem Eu não estou bem E o coração está reclamando Essa saudade se está apertando E só os pensamentos podem me levar As vezes o amor é amar Meu medo é não te ver do meu lado As vezes sonho com você nos braços Já é noite e o vento está gelado Te quero de novo no meu quarto Te quero de novo no meu quarto Te quero essa noite no meu quarto Te quero essa noite no meus braços Eu sem você sou nada Sem teu amor não vale Não vou deixar que acabe As lembranças e a saudade cada vez me vai de negar Te quero por uma noite no meu quarto Você está ouvindo DJ Ribamar Mix Oficial Coração clamando pelo teu amor As vezes o amor é amar Meu medo é não te ver do meu lado As vezes sonho com você nos braços Já é noite e o vento está gelado Te quero de novo no meu quarto Te quero de novo no meu braço Te quero essa noite no meu quarto Te quero essa noite no meus braços Sem assamentos Eu não estou bem E o coração está reclamando Essa saudade se está apertando E só os pensamentos pode me levar Pode me levar Sente a qualidade da equipe mais atualizada do movimento reggae Equipe Reggae Music Se é com DJ Ribamar A galera dança sem parar Tá bom Tchau Tchau Legenda Adriana Zanotto